Quase 60%! É exatamente isso que vamos buscar de lucro no jogo de hoje do palpite gratuito desta quarta-feira de futebol. Já vou avisando, tá? É no jogo Manchester City contra Aston Villa e não é na vitória do City. A vitória do City paga só 1,29. Detalhe, a entrada da nossa terça-feira bateu, bateu bonito. Foi no jogo do Newcastle, 72% de lucro. Newcastle ao empate, o jogo terminou 1x1 e coloquei mais de 8,5 escanteios. Saíram 10 escanteios, 7 para o Newcastle, 3 para a equipe visitante do Everton. Galera, tem que respeitar o cabeçudo. Comenta aqui quem foi que pegou o palpite gratuito desta terça-feira. E agora, sem muita conversa, vamos direto às análises dos jogos desta quarta-feira de futebol, que tem jogos de Copa, de Taça e tem também Libertadores da América, além, lógico, de Premier League nesta quarta-feira. Vamos nessa! E vamos ao nosso primeiro jogo, o jogo de Premier League, Arsenal em casa, enfrentando a equipe do Lutontal. Galera, essa equipe do Lutontal deu um trabalho para o Tottenham, na casa do Tottenham, estava ganhando, levou a virada no final, e eu trabalhei nesse jogo um handicap a favor da equipe do Lutontal. Eu vou trabalhar também um handicap nesse jogo, e é bom quando eu trago esse termo do handicap, porque muita gente acaba se atrapalhando. Então, presta atenção comigo. Por que eu vou trabalhar o handicap? Porque o Arsenal joga dentro de casa, é um ótimo time, deve vencer esse jogo, mas não acredito que deve meter uma grande goleada. O Lutontal é uma equipe que vem fazendo gols em quase todos os seus jogos, e eu falei isso para a galera no Instagram, soltei essa análise para a galera, e quem veio junto comigo lucrou. Beleza? Lutontal, essa odd dela é 19 vezes, só que olha o detalhe aqui, marcou gols em 100% dos últimos 10 jogos, e é aqui que eu vou pensar em trabalhar junto com vocês. Galera, está aqui o jogo Arsenal contra Lutontal, estou no site da BetFest, quer pegar essas operações, entra aqui, eu vou te dar um acesso 100% gratuito ao meu grupo no Telegram, e lá você vai ter o link direto da BetFest, com bônus, com promoções, com as melhores odds, e com os mercados exclusivos, beleza? Arsenal em Lutontal, eu vou aqui trabalhar em handicap, e vou trabalhar fora mais 4. O que é que significa fora mais 4? É como se o Lutontal começasse o jogo com 4 gols. Se o Lutontal ganhar o jogo ou empatar o jogo, aí bate sobrando, lógico. Agora, se o Lutontal perder por um gol, ainda assim essa operação bate. Por dois gols, ainda assim essa operação bate. Por três gols, ainda assim essa operação bate. Por quatro gols, devolve o valor, porque é o valor exato aqui de 4. Se fosse 4.5, também bateria. Mas aqui, se perder por quatro gols, devolve. Ou seja, para a gente tomar rede nessa operação aqui, o Lutontal precisa perder por cinco gols ou mais de diferença, e não acredito que isso vai acontecer nesse jogo. Então, Arsenal contra Lutontal, minha análise é Lutontal mais 4. Handicap mais 4. Pode perder por três gols, que é Green. Por quatro gols, devolve. Por cinco ou mais gols, aí, infelizmente, a gente toma rede. Vamos à análise do nosso segundo jogo. Temos Manchester City jogando contra a equipe do Aston Villa. Na classificação, City é o terceiro colocado. O Arsenal, que eu acabei de fazer análise contra o Lutontal, é o segundo. E o Aston Villa é o quarto. Que campeonato do Aston Villa. Está com 59 pontos. Se o campeonato terminasse hoje, o Aston Villa estaria na próxima Champions League. Que incrível. Galera, City contra Aston Villa. O City não deve ter vida fácil contra o Aston Villa. Só que, eu fiz uma análise no último jogo do City, que foi justamente o clássico contra a equipe do Arsenal. Não foi isso? Cadê? City. City contra a equipe do Arsenal, que terminou em 0x0. E a minha análise para esse jogo era que a equipe do Arsenal tivesse mais cartões do que a equipe do City. E bateu. Galera, o City é um dos times mais disciplinados que existe no mundo. E isso é uma característica, um hábito do técnico Pepe Guardiola. E aí, o que é que eu penso? Pô, City, em casa, é um time melhor do que o time do Aston Villa. Deve manter muito mais a posse de bola. A probabilidade do Aston Villa fazer mais faltas e, consequentemente, fazer mais cartões é mais alta. Aí, o que é que eu penso? Deve estar uma odd ali de 1x20, 1x30, para poder colocar numa múltipla. Aí, eu vejo aqui, City contra a Aston Villa, mercado de faltas e, simplesmente... Opa, não me diga que subiu, não. Porque eu já tinha visto esse mercado. Caramba! Ah, não. Cartões. Mercado de cartões. Aqui. Assim. Mercado de cartões. Simplesmente está pagando 1,59. Quase 60% de retorno para o City, que é o time mais disciplinado da Premier League, jogando em casa contra a equipe do Aston Villa, paga quase 60%. Sinceramente, eu estou dentro dessa operação aqui. Inclusive, esse vai ser o palpite gratuito desta quarta-feira de futebol. Beleza? Então, essa é a minha análise para a City contra a Aston Villa. E está aí para vocês, palpite gratuito dessa quarta-feira, City contra a Aston Villa. Minha análise para a equipe do Aston Villa receber mais cartões do que a equipe do City. Galera, vou só fazer aqui um adendo, um detalhe, para vocês entenderem que muita gente acaba realmente não sabendo. Cartão vermelho conta como 2 e cartão amarelo conta como 1. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que o City recebeu 1 amarelo e o Aston Villa recebeu 1 vermelho. Ainda assim, a nossa operação bate, porque cartão vermelho conta como 2. Beleza? Então, é um detalhe aí que nem todo mundo sabe e que eu queria trazer para vocês. Você aí, você sabia que cartão vermelho conta como 2? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Da galera que está me assistindo, quem é que sabia desse detalhe, quem é que não sabia. Até para eu saber se eu continuo trazendo esses detalhezinhos, essas informações para vocês. Vamos agora de semifinal da Copa da França, terceiro jogo dessa quarta-feira. PSG contra a equipe do Rennes. A equipe do Rennes costuma dar um trabalhozinho para a equipe do PSG. Só que assim, jogo único, jogo que vale vaga na final contra a equipe do Lyon, que venceu hoje a equipe do Valenciennes. Galera, PSG contra a Rennes. Minha análise, vitória do PSG. Não vou ficar em cima do muro, não vou ficar conversando outras coisas. Vou direto ao ponto. PSG em casa contra a equipe do Rennes. Jogo único, vale vaga para a final. Minha análise, uma vitória da equipe de Mbappé. Por enquanto, Mbappé ainda é do PSG. E para encerrar com chave de ouro, a nossa quarta-feira de futebol, Libertadores da América. Temos a Alianza Lima do Peru, jogando em casa contra a equipe do Fluminense. Galera, a Alianza Lima é um time inferior. Não existe a questão da altitude, feito é o caso do The Strongers, feito é o caso de outros times da Bolívia, do Equador. Não é o caso. Então, assim, na boa, a minha análise, uma vitória do atual campeão da Libertadores, pagando odd 1.80. Eu, sinceramente, acredito que essa odd deve cair até a lei próximo do horário do jogo. Alianza Lima contra a Fluminense, a minha análise, é uma vitória da equipe do Fluminense, estreando pela Libertadores de 2024. Encerrando aí, meus cabeçudinhos, mais um vídeo de análise. Hoje, os jogos dessa quarta-feira. Isso mesmo, acabei soltando aí um pouquinho mais tarde, porque o dia foi bastante corrido, mas o importante é deixar esse conteúdo aqui gratuito pra vocês. Beleza? Valeu, abração, até a próxima. E amanhã tem mais a noite.